A Companhia Nacional Combatentes no Veteranos, em vez de setor recursos minerais, prevê redução de subsídio para veteranos. Ministro Assunto Combatentes Libertação Nacional assina nota entendimento ao Ministro Petróleo no Recursos Minerais para a futura cooperação e a área Recurso Natural. O objetivo se nota entendimento ao Recursos Minerais para a futura cooperação e a área Recurso Natural no assegura direito na contribuição combatentes iranian e a setor referê. E a cerimônia assina nota entendimento ao Ministro Assunto Combatentes Libertação Natetem, nota entendimento ao Recursos Minerais para a futura cooperação, o de buca alternativo selo, atua segura fundos Nebema Combatentes Libertação Nacional IHA, atua fundos Rússia Recursos, labele selo de veterano Sira. O Ministro é o Ministro Sira, atua fundos Rússia Recursos Minerais para a futura cooperação, atua fundos Rússia Recursos Minerais para a futura cooperação, e, imagina, COFWA, Rússia Recursos Minerais para a futura cooperação, atua fundos Rússia Recursos Minerais para a futura cooperação, atua fundos Rússia Recursos Minerais para a futura O Ministro do Petróleo no Recurso Mineral Sátetén nota entendimento do Ministério Rua Macasina, mas também a companhia que se implementa. O governante afirma que o Ministério Rua no papel define o nome e a memorandum é o objetivo de desenvolver o setor economia. O desenvolvimento da economia é um foco na atenção importante no desenvolvimento da economia. Então, o papel será na BEMC, a Turba, o Ministério será, entidades autodotu na BEMC e o Estado da Né, e o Itaídea, o Carretó, o perfil da BEMC e o papel será, na BEMC e o Itaía. A BEMC e o Itaía são instituições, mas a BEMC são individuais, e a BEMC contribuiu para o objetivo do desenvolvimento da economia nacional. O Itaía está trabalhando hoje nessa nação. O Itaí está com a lei, 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 com a lei. Então, o Itaí está trabalhando hoje. A Companhia Nacional Combatentes no Veteranos, o Ministro do Assunto Combatentes Libertação Nacional, assina, memorando, refere, o de fordá, lamba técnico, será, ato de fim de tempo, implementação, atividade e recursos minerais. No fundo, a BEMC, a Companhia Nacional Combatentes no Veteranos, prepara, o de investe e o setor recursos minerais, será qualia, também se ia fazer técnico. Dino a Suzete, Jemen.